Minato, você não enjoa disso? Como é que eu posso enjoar de algo que me é bom? É difícil pra mim, pro tipo de vida que eu levo, entender uma pessoa que não tem rotina. Eu trabalho feito um louco. Cara, uma boa. Eu sou diretor de uma indústria farmacêutica, comando uma fábrica. Eu sou youtuber, eu produzo vídeo todo dia. Eu tenho nove patrocinadores e em alguns patrocinadores eu tenho um compromisso de gerir time de atletas, de gerir o time de marketing. Eu tenho três filhos, sendo uma bebê de nove meses, um menino de nove e um garoto. Eu tenho toda uma estrutura familiar. E é raro você me ver trabalhando de final de semana. Disciplina. Segunda a sexta. Só que de segunda a sexta, meu relógio é um cronômetro. Eu cheguei aqui, três e dez? Três e quinze? Não. Mas eu cheguei cinco pras três. Não daria pra chegar às duas e meia. Renato, o horário é dois e meia. Ok, então eu estaria aqui duas e vinte e cinco. Porque eu já estaria realizando algo relevante. Se eu te falar o que eu já fiz pela manhã, você não vai acreditar. O que você fez hoje? Olha, eu acordei de manhã e já fiz meu cardio. Aí eu fiz treino de abdominal, prancha e vácuo. Que são exercícios pra melhorar a estabilidade do corpo. Legal? Tomei de café da manhã, fui pro shopping Santa Cruz, resolveu uma situação de trabalho, que eu viajo no domingo. Voltei pro shopping Santa Cruz, fui pra empresa, participei de duas reuniões e vim pra cá. Caraca. Teve alguma semana que você simplesmente falou, cara, tô acabado, vou largar tudo. E tirou essa semana? Não. E desistiu por uma semana? Não. Por um dia? Sempre. Por isso que eu tenho final de semana. Entendi. Você entendeu? Por isso que eu tenho final de semana. O que você faz e não desistir? Não é nem desistir. Porque quando você é apaixonado pelo processo, a palavra desistir é muito pesado. Porque você desiste de algo que é duro. Mas pra você se ressignificar e pra você voltar com força. Porque eu não consigo fazer nada meia boca. E aí eu me frustro muito fácil. Quem é muito exigente se frustra muito consigo mesmo, né? Então... Eu sou assim também. É. É muito fácil se frustrar. Mas... É disciplina. Então a regra 80-20, se você seguir uma regra 80-20 na tua vida... Cara, você vai ser uma pessoa extremamente equilibrada. Agora, eu tô numa preparação pra uma competição. Eu vou competir dia 17 de setembro. Então minha vida, minha dieta e meu treino tá extremamente consistente. É alta performance. Então é 100%. Mas quando eu tô fora de preparação, quem me segue no final de semana sabe. Eu tô no churrasco, eu tô tomando uma taça de vinho, eu tô me divertindo, eu vou pra restaurantes, tudo tal. Chega segunda-feira, mesmo café da manhã. Mesmo as refeições. Renato, você não enjoa disso? Como é que eu posso enjoar de algo que me é bom? Que me faz bem? Você gosta de rotina? Eu gosto. Eu vivo a base de rotina. É difícil pra mim, pro tipo de vida que eu levo, entender uma pessoa que não tem rotina. É difícil. Eu falo assim, como é que ela consegue construir carreira, dinheiro, dar conta de tudo, família, sem rotina. Eu não sei. A pessoa chorando. Como é que consegue? Eu fico imaginando, como é que eu ia dar conta de tudo que eu tenho dar conta se eu não criar uma rotina? Sim. Verdade. E aí você fala assim, ah Renato, mas cada um tem um estilo de vida. Cara, mas é difícil você ter um estilo de vida construindo sucesso se você não tiver rotina. Ao menos se você tiver um trabalho muito diferente, por exemplo, um artista, um pintor, um cantor. Mas até ele tem que ter uma rotina. Tem. Um mínimo de rotina tem que ter. Tem que ter um mínimo de rotina. Imagina um cantor, se ele não tiver rotina, ele não vai descansar, ele não vai ter horário pra dormir, ele não vai ter horário pra compor. Então qualquer área pode ser a mais lúdica, a mais engessada. Rotina é quem transforma uma pessoa. Uma vez eu acabei discutindo com um colega, porque ele falou assim, Renato, eu odeio rotina. Eu falo assim, como assim? Eu acho que você odeia a sua rotina. Porque odiar uma rotina é praticamente você não ter organização nenhuma sobre a sua vida. E se você não tem organização nenhuma na sua vida, aonde você quer chegar? E como você vai chegar? E quanto tempo você vai chegar? Ah, mas eu não tô nem aí pra acontecer. Se você não tá nem aí pra onde você vai chegar, então você não compactua com o mesmo estilo de vida que eu. E tá tudo bem também, né? Também tá tudo bem. Você tem que ser feliz. É, exatamente. Mas eu não vou conseguir bater boca com alguém que não compactua com a mesma coisa, com os mesmos valores que eu, né? Exato. E às vezes a rotina é muito doido. Eu tava contando pra Yas que no final de semana eu viajei pra três cidades fazer show. E aí, pode-se ver nisso uma total falta de rotina que, poxa, que legal, né? Porque você tava cada dia num lugar, que legal, não sei o quê. Era tão organizado que, assim, eu cheguei na cidade, aí fui pro hotel me arrumar, a produção foi pro lugar do show, arrumou, voltou, me buscou, fomos pro show, come lá e já volta, dorme. No dia seguinte, aí dormiu, café da manhã, sai do hotel, vai pra próxima cidade, chega na cidade, vou pro hotel, a produção vai pra lá. Tem uma logística. No terceiro dia, o que aconteceu? Tocou o telefone do quarto, eu atendi, ah, fulano de tal tá aqui, aí eu não sabia dentro do que você tá. Falei, ah, liga pra produção porque eu não tô sabendo o que é, né? Não voltou a tocar meu telefone, falei, ah, realmente deve ter sido engano. Aí depois contei pra Yas que eu fui saber a noite que o dono do lugar, pra agradar a gente, tinha mandado alguém lá pra fazer turismo na cidade. Tinha tirolesa, tinha passeio de lancha, tinha os caralha quatro. A gente não tinha tempo. Então assim, eu postei outro dia a agenda dos shows de julho, e aí meu tio bonitinho me postou lá, falou assim, ah, dá uma esticada pra tal lugar que é lindo. Eu falei, então aqui não tem esticada. Tchau. 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 Tchau.